Sabia que chá de arruda é poderoso? Descubra todos os seus benefícios. Lista com os benefícios do chá de arruda, possui efeito antibacteriano, o chá de arruda auxilia na prevenção contra bactérias, já que é uma planta medicinal que atua contra infecções. Ajuda o sistema digestivo, a arruda é muito boa para aliviar os sintomas desconfortáveis no sistema digestivo, como cólicas, por exemplo. Possui ação analgésica, o chá de arruda é composto por uma substância que tem propriedades analgésicas, a quercetina. Assim, ela atua contra a dor. Normaliza o ciclo menstrual. Por estimular a menstruação, o chá de arruda normaliza o ciclo. Mas é importante conversar com o ginecologista sobre os problemas. Sem contar que gestantes não podem tomar o chá de arruda, pois pode causar uma forte hemorragia. Rica fonte de rotina, a rotina é mais conhecida como vitamina P e ajuda a aumentar a resistência dos vasos sanguíneos, melhorando a absorção da vitamina C, que também é oferecida pela erva. A vitamina C é eficaz em melhorar a imunidade do corpo, protegendo as células, produzindo colágeno que constitui as mucosas. Ajuda a absorver o ferro no organismo e ainda ajuda na produção do neurotransmissor serotonina. O chá de arruda é bom para tratar problemas relacionados com dores de cabeça, mas é preciso passar por um médico especialista para saber como tomar o chá. Aumento da qualidade do sono O chá de arruda é muito bom para quem sofre com problemas do sono, pois ele ajuda a ter uma noite de melhor descanso e total recuperação da energia. Ameniza os sintomas de reumatismo e gota. O chá de arruda é eficaz para amenizar as dores causadas pelo reumatismo e gota, alivia a ansiedade, por conter um composto chamado undecanona e metiononilcetona. O chá de arruda possui propriedades calmantes, diminuindo assim, a ansiedade. Efeito sedativo. O chá de arruda é muito bom para acalmar ataques histéricos e epiléticos. Isso porque a planta possui neurotoxinas, ajudando na dormência e relaxando os nervos, permitindo que a pessoa fique tranquila. Receita natural de chá de arruda. Veja como preparar o chá de arruda e aproveitar todos os benefícios dessa planta medicinal. Você vai precisar de água, uma colher de sobremesa de folhas de arrudas, como preparar. Ferva a água e coloque em uma xícara de chá, acrescente as folhas de arruda e deixe esfriar. Coe e beba. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.